Agora irei usar aqui o soprador térmico 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 Se ele ficar com alguma bolha ou alguma coisa Na casa aqui é só para sustentar as células E de certo que também vai selar elas Porque a EVA quando ela vai derretendo Ela não derrete mas vira uma espécie de proteção da célula Que não tem como entrar água Agora irei usar aqui o soprador térmico Agora irei usar aqui o soprador térmico Agora irei usar aqui o soprador térmico Aproximar um pouquinho mais Agora irei usar aqui o soprador térmico 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 Vamos lá. Vamos lá.